Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A FAF, Federação Amazonense de Futebol, confirmou duas competições ainda em 2020. É o Campeonato Amazonense da Série B e o Campeonato Estadual Feminino. A previsão é que as competições comecem em outubro. As inscrições para os times começaram nesta terça, dia 18, e vão até o dia 26 para o Amazonense da Série B e até o dia 27 para o Estadual Feminino. O atual campeão da Segundona é o Amazonas FC e o 3B da Amazônia venceu o título em 2019 do Estadual Feminino. Mais detalhes dessa matéria você encontra no link abaixo. Eu sou o Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.